Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, todo mundo tem em casa aquela capinha chechelenta que já está velha de tanto a gente usar, não é? Ela fica amarelada, fica feia, a gente fica até com vergonha de tirar da bolsa. Mas vamos transformar aquela capinha velha numa totalmente personalizada e super chique para a gente sair por aí arrasando nas selfies. Olha a minha como ficou linda, gente, ela é linda tanto atrás como na frente, o acabamento é perfeito. Quer aprender a fazer? Eu vou ensinar passo a passo, super fácil e garanto que você tem aí na sua casa o material que a gente vai usar. Quer aprender? Então vem comigo! Meninas, então é super fácil, nós vamos precisar de uma capinha, aquela capinha que já está velha, está meio amarelada, sabe? Que a gente já está pensando em jogar fora? E vários esmaltes que também já está na vida útil, assim, limite dele, que ele está bem durinho, que a gente já não usa mais, sabe? Para iniciar, então, nós vamos pegar a capinha, qualquer líquido para limpeza, pode ser para limpeza de vidro, de qualquer coisa, para deixar ele bem limpinho, com uma toalha, então vamos limpá-lo, para não sobrar nada de resíduo, de sujeira, alguma coisa por aqui. Então, depois de ter certeza que a capinha está bem sequinha, a gente vai iniciar a nossa obra, tá? Quanto mais esmalte tiver, melhor, porque ele vai ficar mais colorido. O processo é bem simples, a gente só vai virar assim, ó, e vai colocar para lá e para cá várias vezes, com a intenção de cobrir toda essa capinha que está feia. Sempre saia para fora, assim, ó, da capinha, porque senão ela vai ficar marcada aonde a gente fizer a volta, tipo aqui, ó, nesse cantinho aqui, eu não saí e ela ficou meia marcada. Se você quer deixar o traço mais grosso, então você tem que pegar um esmalte que não esteja no finzinho, tá? Mas eu aqui quis usar os esmaltes que eu já estava enjoada para fazer, ó, esse aqui tem bastante, tá vendo que ele fica mais grosso. Tchau, 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 tchau. Pronto, menina, só tem que estar bem ciente de que o jornal seja bem grossinho para não manchar toda a nossa mesa. Tá? Agora é só esperar secar. Meninas, então a capinha já secou, ela ficou exatamente um dia para secar completamente o esmalte, tanto que deu até para trocar o esmalte, né? Então ela demorou um dia para secar e ela ficou linda tanto na parte de trás da capinha, como na frente que deu esse acabamento aqui todo colorido, ó. Então o nosso celular tá lindo e parece outra capinha, né? Então a nossa capinha velha ficou uma novinha em folha e linda, maravilhosa. Eu adorei, gente. Ficou perfeito. Meninas, vocês viram como é super fácil personalizar a nossa própria capinha? Viram que dicas babadas, gente? É super fácil e ter uma capinha personalizada é tudo de bom, porque ninguém terá uma capinha igual a tua. Muito legal essa ideia, né? Eu espero de coração que vocês tenham gostado muito, muito, muito dessa dica. Que façam aí na casinha de vocês e deixem nos comentários aqui embaixo que eu adoro receber as notificações, se vocês gostaram, não gostaram do vídeo, se fizeram, o que acharam, tá bom? Deixa esse likezinho e se inscreve no meu canal que é muito, muito importante para a divulgação e para o crescimento da gente, da nossa família, que tá cada vez maior. Então é isso. Um beijo bem gostosinho na pontinha do nariz e outro no coração. E até o próximo vídeo. Tchau!